Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo, hoje eu vou estar fazendo para vocês uma carne sem água, só na cebola. É muito fácil de fazer, ela é bem prática, você usa pouquíssimo ingrediente, certo? Espero que vocês gostem, vão logo deixando um joinha, se inscrevendo no canal. Amigos, amigos, hoje eu vou estar fazendo para vocês uma carne de panela sem água, só na cebola, certo? Essa carne aqui, ela é lombo, é lombo cerrado, ela tem osso, certo? Eu vou fazer ela só na cebola. Ela já está temperada com sal, pimenta, sazão, eu coloquei meio caldo de carne, esse daqui eu coloquei só um meio dele. Tem dois dentes de alho picados, tem guminho, vocês temperam ela a gosto, certo? Aqui, também eu estou aqui com duas cebolas médias, cortadas em rodelas. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, certo? A minha panela de pressão, eu vou colocar a cebola, certo? Para forrar a panela, o fundo da panela. Olha, ficou assim. Agora eu vou colocar a carne. Lembrando que minha carne já está com todo o tempero, certo? Deixei ela no tempero. Deixa eu colocar assim. Segura mais um pouco, segura mais um pouquinho. Agora eu vou levar ela no fogo. Ela vai ficar mais ou menos de 15 a 20 minutos na pressão. Aí eu tiro para dar uma olhada, para ver como é que ela está. Eu mostro para vocês. Meus amores, a carne ficou pronta. Olha só como ela ficou. Esse verdinho que está em cima da carne, é um pouco de cheiro verde que eu coloquei, de coentro, para dar um charme mais aqui no vídeo, uma cozinha. Ela ficou assim, só com esse molhozinho da cebola. Está vendo? Não foi água na carne, só foi a cebola e os temperos normal, a gosto. Fica assim, a carne fica supulenta, não fica uma carne seca. Olha só. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.